Olá, seja bem-vindo ao canal História Geral, e no vídeo de hoje viajaremos no tempo para saber mais sobre uma das civilizações que, por milênios, apresenta uma riqueza de história digna de muito conteúdo, a civilização chinesa. A China de hoje é uma potência econômica, militar e tecnológica. Mas como que surgiu essa civilização? Como foi que se formou essa que é uma das civilizações mais antigas do mundo? Nesse vídeo abordaremos esse, mais detalhes do que é chamado de China Antiga e seu legado. Mas antes de fazermos essa viagem no tempo, já agradeço desejar a sua audiência. E para ajudar no engajamento do canal, gostaria de pedir que já deixe o seu like e que se inscreva no canal. Ative também o sininho para chegar às notificações de mais vídeos como esse, que lanço semanalmente. E não se esqueça de conferir os livros que estão na promoção na descrição, bem como a cursos pertinentes para os amantes de história. Isso ajudará muito o canal. O nome China vem do sânscrito Sina, que deriva do nome da dinastia Xin, que foi traduzido como Xin pelos persas e se tornou um nome popular pelo comércio estabelecido ao longo da rota da seda. Os romanos e os gregos conheciam o país como Ceres, ou a terra de onde vem a seda. Marco Polo, o famoso explorador que familiarizou a China com a Europa no século XIII da Era Comum, referiu a terra de Catai. Em chinês mandarim, os nativos chamam sua nação de Zonguo, que significa Estado Central ou Império Médio. O nome latinizado, o China, surge impresso pela primeira vez em 1516, nos diários de Duarte Barbosa, um navegador português onde narra suas viagens para a Ásia. E a história da China é dividida em três períodos de tempo diferentes. O primeiro é a história antiga, seguida pela história imperial e, por último, a história moderna. E todos eles têm várias subdivisões e muita história a ser contada. Mas nesse vídeo, que tratarei apenas da China antiga, dividiremos esse período em Neolítico, Dinastia Xia, Dinastia Shang e Dinastia Zhou. Muito antes de alguma forma de civilização reconhecível na região, há vestígios arqueológicos demonstrando uma ocupação hominídea. O Homem de Pequim, o fóssil de um crânio descoberto em 1927 perto de Pequim, mostra que essa linhagem de Homo erectus viveu na área entre 700 mil a 300 mil anos atrás. Há também o Homem de Ian Mou, cujos restos foram encontrados em 1965, evidenciando ter habitado a região em 1 milhão e 700 anos atrás. Além disso, as evidências descobertas com esses achados mostram que esses primeiros habitantes sabiam como criar ferramentas de pedra e usar o fogo. E, embora seja comumente aceito que os seres humanos se originaram no continente africano e depois migraram para outros pontos ao redor do globo, alguns paleontólogos chineses têm interpretações diferentes quanto a isso, afirmando que há evidências para pontuar um outro ponto de dispersão hominídea a partir desta parte da Ásia. Mas, seja qual for a interpretação desses dados, que são contestadas pela comunidade internacional, as evidências fornecidas por outros achados substanciam uma linhagem muito antiga de hominídeos de outro clado, como o Homo sapiens na China. Um exemplo disso é a vila de Bampo, perto de Tian, no vale do Rio Amarelo, descoberto em 1953. Bampo é uma aldeia do período neolítico que foi habitado entre 4.500 a 3.750 antes da Era Comum, e o local cobre quase 800 metros quadrados. Mais de 10 mil ferramentas e artefatos de pedra, 250 túmulos, 6 grandes fornos, poços de armazenamento e quase 100 fundações de edifícios foram escavados no local, evidenciando uma cultura muito avançada para a época em que foi construída. E esse vale, o Vale do Rio Amarelo, tem sido geralmente aceito como o berço da civilização chinesa, onde se originou várias aldeias por volta de 5.000 antes da Era Comum. E não há dúvidas de que onde fica a atual província de Renan, no Vale do Rio Amarelo, foi o local de muitas das primeiras aldeias e comunidades agrícolas. E apesar de não haver nenhuma evidência arqueológica, o surgimento da civilização chinesa é coberto com uma aura de mitologia e mistério. Porém, esse lado mitológico da cultura chinesa deixarei para falar num próximo vídeo dedicado ao tema, bem como as lendas de várias outras culturas. Por isso, se inscreva no canal e não perca os próximos vídeos que lanço semanalmente. A Dinastia Chá foi considerada por muitos anos mais um mito do que um fato, até que escavações nas décadas de 60 e 70 descobriram locais que confirmavam sua existência. Artefatos de bronze e túmulos apontam claramente para um período evolucionário de desenvolvimento entre aldeias da Idade da Pedra e uma civilização coesa e reconhecível. A dinastia foi fundada pelo lendário Yu, o Grande, que, de acordo com a lenda, foi o responsável por desenvolver técnicas para controlar as enchentes do Rio Amarelo, que rotineiramente destruíam as plantações dos fazendeiros. Depois de controlar as inundações, Yu conquista as tribos vizinhas e ascende como governante dessa região, onde ele expande sua soberania. Yu estabeleceu o sistema hereditário de sucessão e, portanto, o conceito de dinastia que se tornou mais familiar. A classe dominante e a elite viviam em englomerados urbanos, enquanto a população camponesa, que sustentava o estilo de vida da elite, permanecia em grande parte agrária, vivendo em áreas rurais. Foi também nesse período que a civilização chinesa desenvolveu um sistema de governo que se utilizava de um governo civil, que respondia diretamente ao monarca e, acabando por formar nesse período, um dos primeiros códigos legais chineses. A dinastia Cha destituiu um sistema monárquico hereditário, transmitida supostamente desde a época do lendário Imperador Amarelo, e o poder permaneceu nas mãos dessa família até que o último governante dessa dinastia, chamado Jie, foi derrubado por um chefe tribal chamado Tang, que estabeleceu a dinastia Shang. Tang era do reino de Shang, e o que os registros indicam até agora é que ele era o governante ou pelo menos um personagem muito importante no reino de Shang, que por volta de 1600, antes da Era Comum, liderou uma revolta contra Jie e derrotou as forças na Batalha de Ming-Ciao. Acredita-se que a extravagância da corte de Cha e o fardo resultante para a população tenham levado a esse levante. Tang, então, assumiu a liderança da região, baixou os impostos, suspendeu os grandiosos projetos de construção iniciados por Jie, que estavam drenando os recursos do reino, e governou com tanta sabedoria e eficiência que a arte e a cultura puderam florescer. A escrita se desenvolveu sobre a dinastia Shang, assim como a metalurgia do bronze, a arquitetura e a religião. E o período da Idade do Bronze na historiografia chinesa começa com o período da Dinastia Shang. Acredita-se que, durante a Dinastia Shang, desenvolveram conhecimentos de astronomia e matemática e o uso secular de calendários. O calendário Shang foi, a princípio, baseado na Lua, mas um baseado no Sol também foi desenvolvido por um homem chamado Van Nien, que estabeleceu um ano de 365 dias por meio de suas observações e identificou os solstícios. Houve, nesse período, algumas mudanças religiosas, sendo que, antes dos reis da Dinastia Shang, o povo adorava muitos deuses, incluindo o chefe do panteão, Shang-Ti. Shang-Ti era considerado o grande ancestral, que era o responsável pelas vitórias militares, na agricultura, no clima e no bom governo. Por representar uma deidade tão distante e tão ocupada, entretanto, o povo parecia ter exigido intercessores mais imediatos para suas necessidades, e assim começou a prática do culto dos ancestrais. O rei, além de seus deveres seculares, servia como oficial-chefe e mediador entre os vivos e os mortos, e seu governo era considerado ordenado por ordem divina. Embora o famoso Mandato do Céu, um conjunto de regras para legitimar a autoridade monárquica, tenha sido desenvolvido no final da Dinastia Zhu, a ideia de vincular um governante justo à vontade divina tem suas raízes nas crenças promovidas pelos Shang. Por volta do ano 1046, antes da Era Comum, o rei Wu, da província de Zhu, rebelou-se contra o rei de Xin, de Shang, e derrotou suas forças na Batalha de Muye, estabelecendo a Dinastia Zhu. O período dessa Dinastia é entendido por dois marcos importantes, sendo que o começo dele, de 1046 a 771, marca o que é chamado período Zhu Ocidental, enquanto a partir de 771 a 256 antes da Era Comum, marca o período Zhu Oriental. O rei Wu se rebelou contra o governante de Shang depois que o rei de Shang matou seu irmão mais velho injustamente. O mandato do céu foi invocado por Wu e sua família para legitimar a revolta, pois ele sentiu que os Shang não estavam mais agindo no interesse do povo, e portanto, havia perdido o mandato divino entre a monarquia e o deus da lei, ordem e justiça, Shang-Ti. Quando o governo não servisse mais às vontades dos deuses, esse governo seria derrubado. Além disso, foi estipulado que só poderia haver um governante legítimo na China, e que seu governo deveria ser legitimado por sua conduta adequada como administrador das terras que lhes foram confiadas pelo céu. O mandato poderia ser passado de pai para filho, mas apenas se a criança possuísse a virtude necessária para governar. Mais tarde, claro, esse mandato seria frequentemente manipulado por vários governantes que confiavam a sucessão a descendentes indignos e para benefício próprio. Sob a Dinastia Zhu, a cultura floresceu e a civilização se espalhou. A escrita foi codificada e a metalurgia em ferro tornou-se cada vez mais sofisticada. Os maiores e mais conhecidos filósofos e poetas chineses como Confúcio, Mencius, Motsu, Lao Tzu, Tao Chen e o estrategista militar Sun Tzu, se é que existiu como é descrito, todos vêm do período Zhu da China, e na época das 100 escolas de pensamento, onde houve uma explosão filosófica e intelectual na China antiga. O uso da carruagem de guerra, que foi introduzido na região pela Dinastia Shang, tornou-se mais desenvolvido pelo Zhu. Embora os historiadores considerem necessário, para fins de clareza, dividir os eventos em períodos, a Dinastia Zhu permaneceu existindo por 800 anos. Mas dentro do período da Dinastia Zhu, há duas subdivisões historiográficas importantes, que são conhecidos como Período da Primavera e Outono e Período dos Reinos Combatentes. Durante o período da Primavera e Outono, assim chamado por se originar de uma crônica oficial de Estado na época chamada Anais da Primavera e Outono, o governo Zhu tornou-se descentralizado e se muda para a nova capital em Luyang, marcando o fim do período Zhu Ocidental e o início do Zhu Oriental. E com esse movimento, os diferentes Estados estavam rompendo com o governo central de Luyang e proclamando-se reinos independentes. Isso então levou ao chamado Período dos Reinos Combatentes, no qual sete Estados lutaram entre si pelo controle. Os sete Estados eram Zhu, Han, Qi, Qin, Wei, Yang e Zhao, todos os quais se consideravam soberanos, mas nenhum dos quais se sentia confiante reivindicar o mandato do céu ainda detido pela Dinastia Zhu em Luyang. E a forma de se guerrear nesse período era considerado um jogo de habilidades nobres, com regras muito definidas, ditadas pela cortesia e pelas vontades divinas. Não se atacavam os fracos ou os despreparados, e esperava-se que atrasasse o engajamento até que um oponente se mobilizasse e formasse fileiras no campo. E dentre todos esses reinos, o rei Ying-Tzen, rei de Qin, ganha a supremacia nessa época caótica. Utilizando um exército de tamanho considerável, usando armas de ferro e dirigindo carruagens, Ying-Tzen emergiu vitorioso do conflito dos reinos combatentes em 221 a.C., subjugando e unificando os outros seis Estados sob seu governo e proclamando-se Shi Huangdi, o primeiro imperador da China, iniciando o período imperial da China, que destacarei num vídeo futuro. E esse primeiro imperador funda a dinastia Qin, nome do qual se origina o nome China, surgindo um grande império que teve seus altos e baixos, glórias e derrotas, diversas dinastias distintas e vários conflitos internos e externos. Por isso, já sabe, se inscreva para não perder a continuação dessa história incrível e se gostou desse vídeo, deixe um like e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e até a próxima história!